Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Interantar. Quem não me conhece, sou a professora Silvia Dota, da Universidade Federal do ABC. A gente tem aqui com esse programa Interantar realizado lives ao longo de toda a pandemia, no ano de 2020 elas eram semanais, este ano a gente está fazendo mensalmente, então a gente está escolhendo pessoas que não participaram no ano passado e com temas bem diferentes daqueles que nós tratamos no ano passado. Se você perdeu alguma, entra no canal, se inscreve e pesquise lá que você vai encontrar. O canal tem mais de 200 vídeos produzidos sobre as pesquisas antárticas brasileiras ou as pesquisas brasileiras na Antártica e nós temos aproximadamente 40 lives com personalidades, pesquisadores, formadores de opinião, divulgadores científicos, fotógrafos, alpinistas que visitaram a Antártica ou realizam seus trabalhos na Antártica e que vale a pena você ver. Na live de hoje nós vamos receber o fotógrafo e historiador João Paulo Barbosa, a quem eu agradeço imensamente por ter aceito o convite. O João Paulo é extremamente premiado com o seu trabalho, ele é fotógrafo, documentarista e historiador, recebeu prêmios da National Geographic Society, do Patagon Journal, Banff Center, Memorial Maria Luisa, dentre outros. Publicou livros e participou de exposições em mais de 50 países. Atualmente, seu trabalho pode ser visto na mostra permanente do Museu Nacional de Washington e no Museu da Fotografia de Fortaleza. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a experiência do João Paulo com fotografia na Antártica e também com história e outras aventuras, né, João? João, muito obrigada, viu, por você ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos que estão assistindo. É uma honra estar aqui com você. É uma pessoa que eu admiro muito, faz um trabalho incrível sobre a Antártica, né? Você compartilha e semeia esse amor que nós temos pela Antártica. Então, muito obrigado pela oportunidade. João, você sabe que quando a gente conversou, né, antes da gente fazer a live, eu fiquei pensando, assim, sobre as ciências humanas na Antártica, né, que são pouco exploradas e a gente espera que nos próximos editais sejam melhor exploradas. E aí eu estava escrevendo um texto e pensando na nossa conversa, preparando a nossa live. Eu achei um texto de 1900, um livro, né, de 1959, acho que se chama Um Homem na Antártica, né, de um brasileiro, talvez você o conheça. Não sei se você conhece essa história, mas acho que você vai contar um pouquinho disso pra gente também, né? Antes da gente falar sobre isso, eu estou dando essa dica desse livro pro pessoal achar. Eu comprei no Sebo e veio, chegou já, demorou uns dias, mas chegou já, bastante puído, mas eu ainda não comecei a ler, né, mas eu fiquei pensando, assim, você falou da sua biblioteca, das suas leituras, aí eu fiquei morta de inveja, aí eu quero também ter todas essas leituras, assim. A gente precisa de tempo, né, pra isso. Mas, João, me conta como foi que você chegou à Antártica, né, como é que foi a sua trajetória pra chegar à Antártica? Bom, eu acho que tudo começou com ainda criança, com uma avó que era uma leitora voraz, e ela era amiga do Jaime Bodansky, o Jaime Bodansky, o cineasta do Rio, que tinha feito um documentário na Antártica. É justamente um documentário sobre uma criança, né, o Igor. Então, chama-se Igor na Antártica. É uma história de um menino de quatro anos que nasceu num veleiro e, enfim, e se tornou um, né, um grande capitão. Eu, inclusive, hoje, inacreditavelmente, 30 anos depois de ter ouvido essa história, 35 anos depois de ter ouvido essa história, eu viajo exatamente com esse Igor, né, que quando eu vi, ele tinha quatro anos. e eu já era um pouco mais velho. Então, ela me contava histórias sobre a Antártica, me falavam de um continente que ficava no sul, ela me contava histórias muito interessantes e me inspirava a sonhar. Então, eu cheguei na Antártica, primeiramente, via imaginação. E uma avó, questionadora, já me colocando ideias na cabeça do tipo, esse lugar, ele precisa ser preservado. A gente precisa cuidar desse lugar, a gente precisa conhecer esse lugar. E, pra mim, era como um outro planeta, né? Você imagina, você é um adolescente, enfim, 12 anos, quase um adolescente, ouvindo histórias de algo que parecia inatingível. Mas eu fiquei cativado por isso, e ela me inspirou muito. e ela sempre disse, ah, vou te levar pra Antártica um dia, a gente vai no verão, entra num desses barcos e vai. E eu fiquei esperando esse dia chegar, ela morreu, ela não foi pra Antártica, e eu continuei sonhando com a Antártica, e lendo, estudando, tudo que aparecia na minha frente, eu me interessava, independente da área da Antártica, né? E, enfim, acabou que eu entrei na universidade, justamente pra estudar a história da Antártica, já sabendo que era Antártica, já fascinado pela Antártica, e continuei viajando na minha imaginação. Continuei lendo livros, eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei na universidade, a UNB tinha uma livraria maravilhosa, dentro do miocão, hoje em dia ela fica fora, e o primeiro livro que eu comprei foi um livro sobre a Antártica, né? E eu me lembro de revistas em casa que tinham matéria sobre a Antártica, né? As informações eram muito limitadas, mas eu sonhava, né? E aí na universidade, você vai começando a se inteirar mais do que é, de fato, a Antártica. Então, a minha primeira viagem pra Antártica, ela também foi uma viagem histórica, geográfica, né? O que aconteceu lá? Quem esteve lá, né? Do que se trata? O que é o Tratado da Antártica? Por exemplo. E eu me formei e sempre desejoso de ir pra Antártica, mas eu vi uma barreira, uma falta de orientação que eu tive. Não tinha ninguém pra me falar, João, você pode ir pra Antártica de outras formas, você não precisa se tornar um doutor em biologia marinha pra ir pra Antártica, e você nem precisa ter uma fortuna pra ir pra Antártica. Então, eu não tive essa orientação pra desmistificar o que é a Antártica. Que a Antártica, ela é acessível a todos, de uma forma ou outra. Se você realmente tem muita vontade, você mesmo que já foi pra Antártica, você sabe que a gente tem que se esforçar pra chegar lá. E chegou um momento, enfim, eu fui pra Antártica tardiamente, eu comecei a frequentar a Antártica aos 37 anos, e a partir de então eu fui com regularidade, e eu comecei a frequentar a Antártica dentro do programa Antártico Brasileiro, foi uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo foi muito frustrante pro meu trabalho, porque você faz parte de um aparato enorme em que você não tem, por exemplo, no caso, eu já era fotógrafo, então eu já estava trabalhando com fotografia e história, a memória polar, a história do Brasil na Antártica, então eu precisava de tempo, e eu não tive tempo. Foi uma operação Antártica, número 29, em que eu participei muito rapidamente, mas já foi o suficiente pra me cativar. E a partir daí eu comecei a pensar, bom, eu sei que os veleiros existem, então eu comecei a pensar em ir de fato de veleiro, entrar em contato com veleiros e encontrar amigos que desejavam compartilhar do mesmo sonho. E isso começou em 2012, então a primeira viagem que eu organizei de veleiro pra Antártica foi em 2012, e a partir daí foram cinco viagens de veleiro pra Antártica, e depois eu participei de uma outra expedição com o programa Antártico chileno, que foi muito interessante, mas é uma expedição científica internacional com muita gente embarcada, e um cronograma de trabalhos que não me permitia, mais uma vez, ter o tempo que eu queria pra fazer as fotografias, ou, enfim, pra visitar uma base histórica, digamos. E aí eu descobri que, via veleiro, eu tinha tempo, eu teria essa liberdade. Só que nem todos os veleiros te oferecem a liberdade que você quer. A primeira vez que eu fui, eu fui num veleiro francês, que foi poucas vezes pra Antártica, mas já tinha ido umas cinco, seis vezes, tinha experiência no Ártico, mas a filosofia, o modo operandes do veleiro não era perfeito pra mim. Eu precisava de mais tempo. Eu precisava de um capitão que entendesse que eu queria ir pra tal lugar, e ficar tanto tempo. E aí, finalmente, em 2014, no ano seguinte, eu consegui entrar pra família do veleiro Cotique, que é um veleiro que já foi mais de 30 vezes pra Antártica, e um veleiro maravilhoso. E eu percebi que era um veleiro construído por uma família, uma família que, de certa forma, me acolheu e me adotou exatamente como eu queria. Eu queria ser valorizado. E eles entenderam isso. Você é historiador? Vamos nos lugares que você quer. Você é fotógrafo? Vamos nos lugares que você quer. Você quer trazer outras pessoas pra cá? Artistas circenses, fotógrafos, alpinistas, remadores, filósofos, pensadores, aquarelistas, venham. Então, eu comecei a perceber que não só viajar de veleiro na Antártica me traria a liberdade que eu procurava, mas eu poderia agregar pessoas que já estavam pensando uma outra Antártica. Uma Antártica que não é a Antártica política do sistema do tratado da Antártica, que não é uma Antártica científica especificamente, mas uma Antártica onde pessoas normais poderiam visitar, conhecê-la. Deixa eu te perguntar pro público entender, né, porque só pra você saber, o nosso público hoje, que eu tô vendo aqui que escreveram no bate-papo, nós temos pessoas, professores brasileiros, né, e temos professores argentinos e portugueses que estão nos assistindo, então isso é muito legal. E nós temos falado muito sobre a ciência na Antártica, né, e o João Paulo, o pessoal, tá trazendo, eu diria, vai nos trazer hoje o lado B, né, que é um lado que nós, do qual nós ainda não falamos, não o lado B num tom pejorativo, mas o lado B no sentido de um lado que a gente ainda não conhecia, né, o outro lado da história. Mas, antes de prosseguir, João Paulo, eu queria que você nos contasse, assim, que tempo é esse que você precisava, e por que que você precisava, e por que que ele é importante pra um historiador e pra um fotógrafo, né, pessoas que querem fazer o que você faz? Bom, basicamente porque o meu trabalho é um trabalho de campo, então, quanto mais tempo eu fico fora de uma embarcação, ou, até, enfim, né, no convés, mas, enfim, que eu fico em terra, eu posso me movimentar pra encontrar as coisas que eu preciso, então, ao longo dessas viagens de veleiro, eu tive a oportunidade de visitar vários sítios históricos, de visitar paisagens que foram fotografadas há cem anos, e eu pude fotografá-las, então, o tempo também diz respeito a você voltar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez no mesmo lugar, porque às vezes você chega no lugar exato e tá uma tempestade que é impossível você sair da embarcação, então, prioritariamente eu tenho esse tempo, né, e o tempo de contemplação, o tempo de esperar, a melhor, a situação pra fotografar o que eu, o que eu, enfim, né, esteja procurando. Eu acho, você tá falando em ciência, a ciência, ela é maravilhosa, né, há cientistas, sempre houve cientistas, mas há cientistas maravilhosos na Tática fazendo um trabalho incrível em diversas áreas, valorizo muito a ciência, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não deve pensar a Antártica apenas cientificamente, mas pensar a Antártica como um espelho da humanidade, né, esse título que você trouxe pra live, mas no sentido de que a Antártica, ela não é uma mercadoria, a Antártica, ela não deve ser urbanizada, sabe, chegou num ponto em que a gente deve começar a levantar perguntas, um questionamento sobre, será que 150 estações científicas na Antártica já não é o suficiente? Porque a urbanização, ela traz o impacto, a Antártica é um lugar muito frágil, então você tem eu quero levantar várias questões porque afinal de contas o ano 2048 está muito próximo, 27 anos o tratado vai ser revisto, é bom já começar a fomentar outras mentalidades de se pensar a Antártica, eu acho que as estações Antárticas devem continuar na Antártica, mas que a colonização científica na Antártica ela tenha um certo limite, porque daqui a pouco você vai ter 300 estações, 500 estações, as coisas vão muito rápido, porque a gente sabe que a ciência ela é política, ela é prioritariamente política, enfim, então eu queria que as pessoas pensassem na Antártica de outras formas que não fossem só a científica, a científica é o carro-chefe, inclusive do tratado, sejamos um continente de cooperação científica e paz, mas eu acho que é importante pensar a Antártica com muito cuidado, eu estou falando isso porque é um lugar riquíssimo em recursos minerais, e a gente sabe que a China já está lá prospectando, Era isso que eu ia ver o que você tem a dizer. A China está chegando voraz, a China chegou na década de 90 na Antártica, e ela está voraz, ela está construindo uma base atrás da outra, bases enormes, chega a construir bases próximas de outras bases para provocar e com essa ganância já de exploração. Então, o meu trabalho, ele quer chamar, atenção, não só para a beleza natural da Antártica, para as curiosidades históricas, mas para uma outra forma da gente pensar a Antártica, de se comportar lá, entende? E se comportar fora dela. Por isso que é tão interessante o título que você deu para lá, o Espírito da Humanidade, porque é, sim, um projeto em comum da humanidade, 54 países estão lá, você pode pensar como o professor Luiz Guilherme bem definiu, a Antártica como uma colônia com 54 metrópoles, cada um vai querer um pedacinho de alguma forma. e a ideia é que a Antártica seja preservada para as próximas gerações, sabe? Eu acho que é meio ridículo pensar no meu neto indo para a Antártica e uma Antártica urbanizada. Por isso que eu estou falando que a gente já chegou talvez no limite de urbanização na Antártica. se outros países vierem, países, enfim, os futuros países a serem parte do membro do sistema do Tratado da Antártica, se eles quiserem pesquisar na Antártica, por que não, essa é uma ideia de um professor da UNB, professor Gilberto, por que não pegar a filosofia de uma estação espacial internacional, por que não você colocar búlgaros chineses e ucranianos na estação brasileira, por exemplo. Essa expedição científica chilena que eu participei, número 51, havia 29 nacionalidades de cientistas a bordo. Isso é lindo. Então, fazer pesquisas embarcado é uma coisa ótima, você tem menos impacto. Pensar como os portugueses, do Instituto Propolar de Portugal, que os arquitetos portugueses estão pensando em bases móveis, você constrói uma base no estilo de uma iurta mongói, três meses depois você desmonta a base, é importante pensar no mínimo impacto. Vamos, na Antártica, andar em cima de gelo e andar em cima de pedra, não é para andar em cima de líquen de musgo, o lugar é frágil, sabe? E ao mesmo tempo chamar a atenção para o turismo massivo. Então, eu ia te perguntar isso, porque a gente tem essa questão política, né, de o impacto que as bases podem ter, que é uma questão ambiental, mas que a gente sabe que o interesse científico, ele também é um interesse político, porque, no fim, a humanidade está em busca de recursos para se manter viva, né, recursos energéticos, enfim, né, como é que a gente vai manter, ou, por exemplo, matar a sede da população, né, por que que a China está lá, né, a gente tem que pensar isso. Mas, assim, de imediato, a gente também tem o turismo, né, que é um turismo, como você chamou agora, de massivo. Então, eu queria que você comentasse um pouco qual é a diferença, né, desse turismo que é feito por navios e o turismo feito com veleiros, né, qual é a diferença, quais são as diferenças, porque eu acho que devem ser muitas, né? É, assim, você falando isso, eu estou até pensando agora que a gente pode até chamar, criar uma categoria o turismo científico também, mas a diferença é que os barcos, há barcos, enfim, como a Antártica, enfim, o turismo na Antártica é da virada dos anos 60 para os 70, não é uma novidade. Só que como a Antártica começou a ficar muito pop, no sentido de que é um tema fundamental para se pensar o século XXI, né, mais pessoas se interessaram e com isso empresas viram uma oportunidade de encher barcos com 500, 800, mil pessoas para passar alguns dias, né, na parte da Antártica mais próxima da América do Sul, só que esses barcos, eles, eles têm os trânsito, os motores, que não são desligados nunca, então você não tem o silêncio, você tem, esses barcos nem sempre respeitam a velocidade que é sugerida de 10 nós, e por conta disso, há muitos atropelamentos de baleia, então num veleiro você vai suave, você vai em silêncio, você vai sem impacto, e, 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 enfim, com mais harmonia, né, um dos caras que mais conhece a Antártica, o Geron Ponce, que foi 40 e tantas vezes para lá, ele diz que a forma autêntica de você conhecer a Antártica é de veleiro, porque você vai num ritmo humano, você vai no ritmo do vento, caminhando, ou da bicicleta, uma coisa assim, normal, e esses barcos, como eles querem movimentar o turismo, e são apenas dois, três meses de temporada, eles fazem tudo muito rápido, então uma viagem de veleiro dura 33 dias, e essas viagens de turismo, elas duram quatro, cinco, seis dias, então, quer dizer, o barco grande, ele anda mais rápido, as pessoas, elas têm menos tempo de apreciar e de entender e de conhecer verdadeiramente a Antártica, claro, que vou lembrar do Chacreton mais uma vez, cada um tem uma Antártica dentro de si, pessoas que trabalham na Antártica Oriental, que nunca virão aqui para a Antártica Ocidental, Antártica perto da América do Sul, elas vão conhecer outra realidade, e são diversas realidades, são muitas pessoas inspiradas pela Antártica e trabalhando lá, quer dizer, o ser humano, ele é inquieto, ele é curioso, ele é explorador, ele não vai deixar de estar na Antártica, né, o que eu queria questionar é justamente como se comportar lá, sabe, então, o turismo em massa, ele vai continuar existindo, certamente, esse verão agora foi maravilhoso, porque ele não tinha nenhum barco turístico, raríssimo, e eu participei de uma missão para levar a comida para a base da Ucrânia, e a gente percebeu nessa viagem muito mais baleia, muito mais bicho, sabe, sei lá, uma paz no ar, você vê uma paisagem que não está poluída por uma coisa enorme, mas eu também não quero criticar o direito que as pessoas têm de visitar a Antártica, cada um vai do jeito que quiser, mas existe uma diferença, né, e não é preciso você ir para a Antártica fisicamente para ter a Antártica, pensar a Antártica, né, o próprio professor Jefferson Simões, que é uma das maiores autoridades no Brasil em ciência Antártica, vice-presidente atualmente do SCAR, ele disse que já temos dados suficientes para pesquisar, a gente nem precisa ir para a Antártica, então, é mais um argumento para que haja uma das mentalidades justamente essa de ter cuidado com esse lugar, né, então, e a Antártica, você está falando da China, é um lugar riquíssimo em tudo, ouro, cádmio, urânio, gás natural, petróleo, água, mas por que não pensar a Antártica como um lugar que é riquíssimo em humanidade, em espiritualidade, sabe, um lugar que a gente possa frequentar sem destruir, né, como é o normal, eu estou, eu terminei de ler os dois livros do Ailton Krenak e eu fico pensando nele na Antártica, parece que tudo que ele fala tem a ver com a Antártica, porque, né, a gente pensa, olha bem o que é o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia só para ficar no Brasil e pensa numa Antártica daqui de 50, 100 anos, sabe, por que não fazer esse esforço de manter aquele lugar minimamente tocado, né, tocado com muito cuidado. João, você falou disso, né, eu queria que você contasse um pouco sobre essa outra Antártica que você conhece, que não é o ir à Antártica pela ciência, mas ir por outras razões, né, que razões são essas e o que que tem sido feito, o que você tem acompanhado, quais são as experiências que você tem acompanhado nessas outras áreas? Olha, eu tenho acompanhado pessoas criativas querendo dar voz à Antártica com projetos inovadores, sabe, por exemplo, o caso que a gente teve no ano passado, dois remadores brasileiros, campeões de canoa havaiana, levaram uma canoa havaiana de 14 metros desmontada dentro do veleiro para recriar uma história que aconteceu no século sétimo, no ano 650, Reza a Lenda, um príncipe maori, remou até a Antártica com seus melhores guerreiros, e essa história ficou, virou mito, há trabalhos na Universidade de Christchurch, na Nova Zelândia, no Gateway à Antártica sobre isso, mas a gente ainda não pode afirmar que os polinésios estiveram lá no século sétimo, mas é muito bonito pensar essa contra-hegemonia, porque sempre os ingleses, os americanos, os russos, os franceses, né, há pessoas fazendo projetos interessantes, projetos artísticos, e pessoas que simplesmente vão para lá para chorar, sabe, para contemplar uma paisagem, falar assim, meu Deus, é lindo demais, será que a gente esqueceu o quão lindo é a natureza, que nós somos parte da natureza, né, então, é, pessoas que, às vezes, nem sabem direito o que é, do que se trata a Antártica, o que é a Antártica, talvez, essas pessoas, elas terão mais talento para serem os verdadeiros guardiões da Antártica, então, o que me interessa é, mais do que o que acontece cientificamente, que é muito importante, mas são pessoas que estão, que entenderam que a Antártica é um lugar de transformação, sabe, e, e é muito lindo, você vê pessoas voltando da Antártica, inspiradas para mudarem, melhorarem, é, suas vidas, e no Brasil, por exemplo, né, porque a Antártica, ela estimula para quem está aberto, ideias, novos sonhos, projetos que não necessariamente estejam lá, por isso, mais uma vez, é interessante o seu título, Espírito da Humanidade, às vezes, você vai lá e nem é, de repente, você não é uma pessoa nem, você não vai ser um, você não vai dedicar a sua vida à Antártica, por exemplo, como nós fazemos, mas você vai ser tocado, então, isso me interessa muito, pessoas que entendem que vale a pena ir com calma, e aí tem outros exemplos, né, enfim, mas é isso. mas espera aí, antes de você falar dos outros exemplos, é que a gente está vendo aqui que o Marcelo Bosi está nos assistindo, né, e aí eu quero aproveitar e falar do seguinte, eu vou fazer um spoiler, tá, João? Fica lá. A nossa amiga Marina Guedes, que tem um podcast Maré Sonora, muito legal, ela participou aqui de uma live conosco, e o Marcelo deu entrevista para ela lá no podcast, e eu sei que você também vai aparecer por lá nos próximos dias, né, e o Marcelo está aqui, você, ele é um dos remadores, né? É, ele é o cara, é uma pessoa de visão, ele, quando eu, ele viu uma palestra minha sobre a Antártica, e eu já sabia que ele era remador, campeão brasileiro de Canoa Havaiana, enfim, representa o Brasil aí no Mundial, agora mesmo vai para as Ílias Canárias representar o Brasil no Mundial, e eu, a primeira coisa que eu falei com ele é, você conhece o mito Maori do século sétimo, que eles, né, existe esse mito que remadores foram para a Antártica, ele imediatamente comprou a ideia, foi e fez, e, né, está fazendo um documentário a respeito, então eu acho que é importante estimular pessoas que querem passar pela Antártica de uma forma suave, né? Então, eu queria que você contasse o que foi, como você se inspirou por um mito aparentemente tão distante de nós brasileiros? É, assim, foi até uma coisa interessante, porque eu pensei, como é que os neozelandeses, que são tão presentes na Antártica, como é que eles ainda não tinham levado uma canoa polinésia para a Antártica? Como é que os caras que têm as melhores teses sobre o tema não tinham ainda levado uma canoa para a Antártica? Então, eu contei essas coisas para o Marcelo e ele captou a mensagem e a gente enfim, fez essa viagem no ano passado, que é justamente a data que se comemorou os 200 anos da descoberta oficial da Antártica, a gente provocou com uma história mais antiga, né? Então, assim, a gente fez um tributo de certa forma ao que nós gostaríamos que tivesse sido a certidão de nascimento da Antártica, né? E não ficar só dentro da história oficial que começou de uma forma horrorosa, digamos, né? Porque o primeiro contato do homem, do ser humano, da nossa espécie com a Antártica, ou seja, a certidão de nascimento oficial, ela é horrível, né? O homem chega em 1819, fica 6, 7 anos, né? Matando todas as focas, baleias e elefantes marinhos que vêm pela frente, né? Por conta da incipiente necessidade de, né? Da revolução industrial, de iluminação pública, enfim, combustível, mas foi muito legal e é interessante que as pessoas que ficam tocadas pela Antártica, elas querem voltar e ir com outros projetos, sabe? Tem muita coisa interessante rolando em outros países, tem países como a França, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, só para citar quatro, que tem programas anuais para artistas e escritores passarem. Então, quer dizer, não são só os doutores em biologia molecular que vão ficar na Antártica, são pessoas que vão falar da outra Antártica, né? A Antártica espiritual, a Antártica poética, a Antártica que não é mercadoria, sabe? A Antártica que não deve ser invadida, a gente precisa fazer um esforço desde agora para criar uma mentalidade de vamos deixar esse lugar em paz. E você conhece alguma outra experiência brasileira além dessa dos remadores com quem você participou? Olha, tem outras coisas com arte ou o que seja, né? É, tem em 2013 a gente levou um artista circense, o Gabriel Marques, que fez um espetáculo de circo próximo à Bahia Dorian e foi fantástico porque ele foi preparado, ele é um cara que já se apresentou em mais de 50 países, entrou no nosso veleiro e falou eu quero fazer uma apresentação de circo na Antártica, para quem? Para vocês! Só que por sorte, uma hora antes dele começar o espetáculo, chegou um veleiro francês com um casal e duas crianças, então o espetáculo teve presença de duas crianças, uma de quatro e de sete anos, então é lindo, maravilhoso resgatar a história da arte da Antártica, né? A Antártica tem uma cultura, ela gerou uma cultura, tem uma literatura vastíssima, riquíssima, arte como pintura e fotografia, coisas que a gente nem sabe que, que as pessoas nem sabem que existe, por exemplo, em 1959, um cineasta paulista foi para a Antártica filmar, então o primeiro filme brasileiro na Antártica, O Silêncio Branco, eu mesmo nunca vi, é um filme, sabe, já entrei em contato com cineastas, com cinemateca, com museus, ninguém sabe onde está esse filme. Qual é o nome do filme, João? Chama-se O Silêncio Branco. Olha, que nome, representativo. Tem muita coisa interessante rolando, que já aconteceu, em termos da outra Antártica, por exemplo, a Bienal do Fim do Mundo, tem um milionário russo que patrocina expedição artística, para a Antártica, o Alexander Pumaroff, ele convida cerca de 30, 40 artistas, põe num barco e banca essa galera para fazer arte. Então, esse também é um exemplo de uma outra Antártica. Você comentou comigo, nos nossos bastidores, que há uma história brasileira na Antártica que não está bem contada. Você consegue contar um pouquinho sobre essa história para a gente? Consigo, consigo. Posso tentar compartilhar a tela? Pode, claro. Então, vou dar aqui um share. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Estamos aqui. Estamos. Estamos vendo tudo. perfeito. Olha aqui. Deixa eu te falar. Olha isso aqui. Você vai ter que descrever um pouquinho porque não dá muito para ver. Isso aqui é só um documento que me foi facilitado pelo professor Rubens Juqueira Villela, o primeiro brasileiro que chegou no Paulo Sul em 1961. uma figura incrível, meu amigo, já está com 90 anos e a gente se fala e, enfim, estive com ele algumas vezes. Ele me facilitou esse documento que trata e esse desenho também maluquíssimo que ele fez, que trata de nomes brasileiros na Antártica. Então, por exemplo, essa é uma foto de 1909 e essas montanhas aí atrás, por exemplo, fazem parte do cordão do Monte Rio Branco. Então, e vejam uma uma imagem nova dela. Olha aí. Então, há seis nomes na Antártica, seis topônimos que dizem respeito ao Brasil, duas montanhas e quatro ilhas. E essa história, ela estava mal contada. Ela estava contada de uma forma, enfim, com vários erros. Mas é uma história que existia e eu descobri isso por meio do professor Vilela. mas o professor Vilela, por ter estudado nos Estados Unidos desde a graduação, ele domina apenas o inglês e ele não leu as fontes primárias em francês, porque essas foram duas expedições, uma belga e uma francesa, na verdade, três expedições, uma belga e duas francesas, que nomearam essas montanhas e essas ilhas. E eu fui ligando os pontos e fui descobrindo que teses estavam erradas, que o site da Marinha estava errado, que livros publicados pelo Itamaraty estavam errados, errado no sentido não contado em sua totalidade. Então, esse tema me chamou muita atenção porque eu vi aí a certidão de nascimento do Brasil na Antártica. Então, antes dos brasileiros chegarem na Antártica e não foi por falta de convite porque desde 1897 os brasileiros biólogos do Instituto Manguinhos já eram convidados para ir para a Antártica, mas muito tempo antes dos brasileiros chegaram na Antártica já havia nomes brasileiros na Antártica. E isso é muito lindo porque são duas montanhas belíssimas e são quatro ilhas belíssimas. Então, eu enfim, gosto da história da Antártica como um todo, mas isso particularmente me chamou muita atenção e aos poucos eu fui ligando aos pontos sempre conversando com o professor Villela que é uma grande inspiração para mim, ele é a pessoa que não deixou essa história morrer porque desde 1962 ele escreve sobre a toponímia brasileira na Antártica, ele publicou enfim, no Jornal do Brasil e no Estado de São Paulo desde essa época, ele tem guardadinho os recortes de jornal etc e tal e eu fui mergulhar nas fontes primárias que são dois livros belgas e dois livros franceses e matei a charada mas isso é uma coisa que enfim, que é uma grande paixão minha, a gente vai lá e vê esses lugares e fotografa e sobe as montanhas Quais são os nomes desses lugares, João? São as ilhas se chamam primeiramente Ilhas Cruz que é uma que é uma homenagem ao Luiz Cruz que era eu vou botar aqui uma outra foto aqui bonito enquanto a gente vê que era diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro em 1897 ele era belga Luiz Cruz foi o mesmo cara que fez a demarcação do Distrito Federal e foi o mesmo cara que ganhou o nome do Cometa Cruz ele ganhou o nome dele é um nome na Antártica e ele já tinha se naturalizado brasileiro porque ele casou com uma brasileira e então a inspeção belga batizou esse grupo de ilhas de Ilhas Cruz e depois você tem as Ilhas Pernambuco as Ilhas Sampaio Ferraz e as Ilhas Roca esses três nomes são nomes que um explorador francês o Charcot deu um em homenagem à cidade de Recife que na época 1903 se chamava Vila de Pernambuco então a gente tem as Ilhas Pernambuco você tem o Sampaio Ferraz e aí que houve a confusão porque sempre acreditou-se que o Sampaio Ferraz tem uma pequenas ilhas na Antártica chamada Sampaio Ferraz fosse o Joaquim Sampaio Ferraz diretor do Serviço de Meteorologia do Brasil na época do segundo ano polar em 1932 só que eu fui descobrir que quando o Charcot passou pelo pelo Rio de Janeiro em 1908 esse meteorologista famoso tinha 20 anos de idade e aí quando eu fui descobrir fui ler no apêndice do outro livro do Charcot de 1906 eu descobri que não era o o Sampaio Ferraz do Rio de Janeiro mas sim o tio desse meteorologista famoso o Joaquim Sampaio Ferraz engenheiro de portos de Recife que recebeu o Charcot então essa foi uma super sacada quer dizer eu me tornei historiador da Antártica primeiramente nessa pesquisa porque eu coloquei as datas nos lugares certos os nomes nos lugares certos e as referências as pessoas que prestaram as homenagens e depois tem um grupo de Ilha Roca que é uma homenagem ao capitão Barros Roca do Rio de Janeiro e as duas montanhas que pra mim são as montanhas mais lindas do mundo que uma chama-se Pico Alencar que é uma homenagem ao ministro da Marinha almirante Alexandrino Alencar que é uma pirâmide incrível maravilhosa como se fosse um monte Everest saindo da água e o monte Rio Branco que é uma homenagem ao barão do Rio Branco então esses são os nomes brasileiros na Antártica E essa isso que você está nos contando já está reunido em uma publicação? Tá isso vai ser publicado agora essa foi a minha apresentação o ano passado no 20º encontro latino-americano de historiadores antárticos foi justamente tocando nesse tema né viajantes polares e a toponímia brasileira na Antártica porque os viajantes da Antártica passaram pelo Brasil desde 1699 né e aí eu reconstruí essa história desde o Edmund Halley que passou pelo Brasil em 1699 né os russos os ingleses os americanos os belgas os franceses enfim meio mundo passou pelo Brasil né o Amundsen o Charcot o Gerlach o Scott o o Frederick Cook o Dumont Durville o Bellinghausen tipo assim a galera incrível passou pelo Brasil e o Brasil não sabe ou sabe muito pouco então assim desde já eu convido novos historiadores pessoas interessadas no tema a mergulharem de cabeça na história da Antártica porque é incrível e a história a relação da Antártica com o Brasil e do Brasil com a Antártica ela é muito interessante porque tem essa relação que ela é ela é climática né a massa polar que vem do mar de Wedel chega no Rio Grande do Sul como está acontecendo essa semana ou até na Amazônia mas tem uma relação histórica humana é a gente por exemplo como a gente trabalha muito com ciência divulgação científica né grande parte do conhecimento científico do século XIX pra cá é feito pelos navegadores ou pelos exploradores ou pelos aventureiros né esse pessoal do Scott do Sheckleton e tal que foram para a Antártica muito muito das descobertas científicas também foram realizadas aqui no Brasil né nas nossas ilhas na nossa costa sim né no Rio de Janeiro Ilha Vitória enfim sim inclusive desde a expedição do Gerlach né 1897 que é quando se diz que começou a era heróica da Antártica porque a ciência ela ela foi incorporada nas expedições né por uma motivação que houve em 1895 na sociedade científica europeia de estimular pesquisas na Antártica como o Ártico já tinha sido muito né explorado cientificamente agora era a vez da Antártica mas aí o Gerlach ele parou no Rio de Janeiro porque ele era amigo do Cruz os dois tinham sido tenentes na cavalharia belga e o Cruz ele já era né o astrônomo diretor do setor nacional então o Gerlach e as outras expedições que vieram depois paravam no Rio de Janeiro pra aferirem seus equipamentos então é é significativo porque depois de uma viagem que você cruza o Atlântico balança tudo os equipamentos científicos eles ficavam descalibrados né e e e desde então né como eu te falei brasileiros eram convidados pra participarem de de expedições da Antártica mas de certa forma até eu brinco com o professor Velela que a gente não consegue entender porque será o que que era o mito do país tropical ah você não vai pra Antártica porque brasileiro sente frio ou porque brasileiro não sabe esquiar né então essa era uma mentalidade que existia né não teve um brasileiro doido no bom sentido né como um sobral argentino né um argentino que participou das expedições suecas em 1902 um cara que simplesmente se lançou falou vamos nessa eu não sei onde eu vou parar né e eu vejo a Antártica muito como uma oportunidade de você se lançar pra novas ideias né João eu sei que você não tá acompanhando aqui os comentários né então eu preciso te dizer que as pessoas querem conhecer o seu texto né então se vai ser um livro por favor nos informe se já tem alguma coisa publicada se você puder passar o link claro quem quiser só entrar em contato comigo que eu mando esse trabalho ele vai ser publicado então né enfim pela Universidade de Buenos Aires dentro desse né do escopo do encontro latino-americano de história das Antárticas mas eu mando tudo eu tenho muitas coisas inclusive eu tô escrevendo a minha história pessoal que não é um artigo científico sobre a história da toponímia brasileira na Antártica como é que eu descobri isso como é que eu me aproximei do professor Vilela e como é que eu comecei a ir pra esses lugares na Antártica porque a gente não vai dar conta de abarcar tudo e por sorte esses lugares que foram né essas localidades onde estão a região onde estão as toponímias brasileiras na Antártica é um lugar lindo maravilhoso né fica na costa oeste da Península Antártica então é praticamente todas as vezes que eu vou pra Antártica eu passo por esses lugares né às vezes a gente desembarca às vezes a gente só olha mas eu tô sempre coletando informações mapas antigos referências sobre esse pequeno primeiro capítulo do Brasil na Antártica que eu chamo a certidão do Brasil na Antártica é isso é saber que tem nomes brasileiros lá e que a gente precisa como né sempre me chamou a atenção o professor Vilela a gente precisa comentar a gente precisa dar viva voz a isso pra que esses nomes não caiam em desuso né então isso é muito importante bom eu estou na fila pra receber esse material tá quando o livro for lançado aí também nos fale que a gente quer ler e divulgar né a gente divulga aqui no canal e nas nossas mídias sociais é tem uma me desculpa que antes de você continuar Silvia eu me lembrei que o eu recebi essa informação essa semana pelo professor Gilberto lá da Universidade de Brasília que um livro que nós fizemos sobre a Antártica que chama-se A Incrível Viagem do Tio Max à Antártica que é a história do navio polar brasileiro mas eu também escrevi sobre a história do Brasil como um todo essa que eu estou te falando desde o Halley pra cá este livro existe está disponível em PDF e ele me falou essa semana que que já chegamos a 270 mil downloads desse livro olha que legal então esse ebook que está disponível é só você colocar A Incrível Viagem do Tio Max à Antártica eu coloco o meu nome aí no Google que você vai poder baixar esse livro e tem nesse livro um capítulo sobre essa parte da toponimia ah bacana eu vou colocar o link eu ia colocar antes da gente começar eu falei não deixa ele falar do livro aí depois eu coloco vou colocar o link aqui embaixo do vídeo pro pessoal poder fazer o download e ficar aí já conectado com a sua com a sua entrevista e se você quiser compartilhar outros materiais aqui junto com a entrevista eu ponho aqui embaixo do vídeo aproveito peço pras pessoas nesse momento se puderem inscrevam-se no canal curtam esse vídeo pra gente poder dizer para o algoritmo do YouTube que nós temos interesse em Antártica né então ele só vai saber se a gente curtir os vídeos sobre Antártica então pessoal é só clicar aí nesse joinha né é bom o João a gente tá chegando no fim do nosso tempo alguém escreveu aqui nossa conhecimento enciclopédico né e a gente pra um conhecimento enciclopédico a gente teria que ficar dias conversando mas eu queria que você falasse e mostrasse né eu vi que você guardou seus arquivos aí mas eu queria que você mostrasse um pouco das suas fotos e contasse um pouquinho rapidamente das historinhas das suas fotos e falasse também se você conseguiu perceber ao fotografar a Antártica e daquilo que você conhece se você conseguiu perceber o impacto das mudanças climáticas na Antártica se essas imagens né eu sei que você você citou uma pessoa que eu gosto muito do trabalho dele aliás eu fui ver um livro dele pra comprar hoje não dá mil reais pra trazer um livro pro Brasil tá difícil que é o Eduardo Wilson não esse é o nome que era o naturalista que estava lá na expedição do Scott e eu conheci as imagens dele o primeiro contato que eu tive com as aquarelas dele foi no museu do Chuaia lá no museu do fim do mundo sim e você o cita porque eu acho que ele como naturalista incrível e tal mas como artista né como desenhista pra a sensibilidade pra mostrar o silêncio da Antártica né então enfim essa minha pergunta tá muito eu tô falando demais eu tô muito verborrástica quero que você fale não acho que o o Eduardo Wilson ele é fantástico né ele era médico aquarelista né naturalista da expedição do Scott é um cara que passou pelo Brasil né a expedição do Scott passou pelo Brasil especificamente pela ilha da Trindade antes de irem pro Paulo Sul e e ele tem uma acessibilidade enorme inclusive tem um professor o professor Anthony Hopkins da Universidade de Bristol na Inglaterra que tá trabalhando o Edward Wilson e a gente conversou recentemente e eu falei pra ele que essa mudança de comportamento ou seja a criação de uma mentalidade mais humanista da Antártica mais ecológica poderia muito ser inspirada pelo trabalho dele porque ele fez aquarelas belíssimas né e escreveu coisas incríveis também é um cara que que entendeu que a Antártica é um lugar pra gente apreciar contemplar cuidar né e mesmo dentro daquela neurose inglesa da época de fazer ciência de ocupar de chegar de chegar ao Paulo Sul ele ainda tinha ele preservava a delicadeza artística dele e as coisas que ele pintou são fantásticas né agora enfim mil reais um livro é muito mas assim depois a gente conversa sobre isso eu vou botar aqui se você me permitir uma aquarela do do Eduardo Wilson é comparada com uma foto minha então uma aquarela de 1910 com uma foto que eu fiz esse ano você parou de compartilhar não sei se você percebeu eu vou compartilhar agora aqui ó enquanto ele faz isso acabo de ser informada que o meu nome está errado aqui na tela gente ninguém me avisou isso no começo isso é uma maldade o Márcia Salgado por que você não avisou desde o início aí ó você está vendo é não a gente está vendo a sua pasta não estamos vendo a imagem ainda então deixa eu tirar essa pasta daqui essa pasta aqui eu não quero mais ela na vida aqui mas eu queria mostrar essa daqui ó essa outra coisa aqui ó vamos ver se vai aparecer isso aqui perdão aí apareceu aí a pintura dele ainda não ainda não provavelmente você deve parar o compartilhamento e fazer novamente com a pintura ótimo eu vou ver se vai se vai dar nós temos tempo não se preocupe porque nós estamos em plena pandemia pano eu estou brincando viu pessoal porque eu sei que está todo mundo sobrecarregado de trabalho né bom vou lá vou tentar de novo aqui se der ótimo share tem que dar o meu share screen ó vamos ver acho que vai entrar agora ver não sei se apareceu agora sim apareceu o que que você está vendo ah eu estou vendo do lado esquerdo o Eduardo Wilson e do lado direito você mas eu não sei que lugar é esse pois é isso é na Antártica né ou se não é o mesmo lugar tá ah tá não é o mesmo lugar mas eu também estou muito interessado em aproximar as épocas por meio da minha fotografia então pinturas aquarelas desenhos feitos desde 1775 para cá eu estou inacreditavelmente encontrando imagens minhas que dialogam com esses clássicos né então você falou do Eduardo Wilson eu lembrei disso quer dizer não é igual mas é muito interessante pensar esse espelho da humanidade como também o relógio da humanidade né marcar o tempo o tempo na Antártica ele é muito lento né mas com a nossa presença né a nossa voracidade de enfim de consumo né respondendo a sua pergunta há lugares visivelmente que tem muito menos gelo hoje principalmente os lugares que a gente frequenta que é a costa oeste da Península Antártica é o lugar que recebe né a massa de vento e as e as correntes marítimas do do oriente do pacífico né então esse gelo costeiro é o gelo que está virando iceberg que está caindo na água né enquanto o interior da Antártica né o manto do platô da Antártica está cada vez mais frio essa parte da costa oeste da Península Antártica está cada vez mais é enfim né o aquecimento global é mais visível mas enfim tem muitos exemplos né eu acho que a gente pode falar de tanta coisa pra ver as suas fotos nós temos de ir ao museu de Fortaleza ou de Washington ou nós podemos ver em outros lugares não de forma alguma inclusive o meu trabalho o meu trabalho lá no museu de Fortaleza é sobre o Himalaia e o meu trabalho que está lá em Washington é sobre a Amazônia o meu trabalho sobre a Antártica ainda está inédito né assim eu espero que que a gente consiga editar no próximo ano um livro sobre isso né com uma exposição enfim é um projeto que está em andamento mas eu sempre estou publicando as minhas fotografias tanto no Facebook quanto no Instagram então é só colocar o meu nome e enfim tem pelo menos umas 3 mil fotografias disponíveis né eu queria também lembrar a todo mundo que está nos assistindo que o seu canal Antártica ou Antártica tem mais de 200 filmes né 200 documentários que é uma fonte riquíssima também de informação sobre a Antártica né então o momento é de de conhecer o máximo possível e de disseminar essas esse conhecimento né para que mais pessoas estejam preparadas para o ano 2048 João no finalzinho depois que a gente falar tchau para o pessoal eu vou pegar os seus os endereços das suas mídias sociais para a gente deixar aqui no vídeo para o pessoal poder te seguir depois né se você permitir claro é bom eu quero antes da gente ir embora eu quero dizer aos professores que estão nos seguindo né que nós temos muito para explorar sobre a Antártica em todas as disciplinas conforme a gente pôde hoje se inspirar aqui com a fala do João eu me lembro de da professora Cristina no ano passado que era uma professora de música e que me perguntou nossa mas eu sou professora de música como é que eu vou falar sobre a Antártica eu falei para ela trabalhar os sons da Antártica né e foi muito bacana porque ela levou isso inclusive para a Eja né que ela dava aula então professores que estão nos acompanhando não deixem de abrir a sua mente né para trabalhar qualquer disciplina a gente pode trabalhar trabalhar na escola e o João está trazendo aqui questões da história né da política da arte eu acho que tem até questões aí professor de educação física né pode trabalhar todo mundo pode você está certíssima por exemplo um dos melhores livros lançados sobre a Antártica recentemente chama-se Ice Landscape é um livro do pessoal da Universidade da Tasmânia e tem um pesquisador na Tasmânia que é que é músico e ele trabalha a pesquisa dele é música na Antártica então há por exemplo sinfonias sobre inspiradas na Antártica música eletrônica o próprio show que o Metallica fez em 2013 está nesse artigo científico então assim é lindo demais ver a academia o pessoal lá da Tasmânia ele está muito na frente ver a academia é falando de coisas que até pouco tempo seriam vistas como banalidades ou coisas fúteis mas enfim né arpistas poetas gente de tudo que sabe assim é por isso dançarinos né dançarinos exatamente eu na última vez que estive na Antártica estive com uma dançarina chinesa que queria dançar e ser filmada e fazer seu espetáculo nua na Antártica né então porque era arte né ela tem um perfil depois quem tiver interesse me procura eu posso passar o perfil dela no Instagram é então tem arte é é Antártica é pra todo mundo só é preciso fomentar essa consciência de ir com calma preservação e com calma e dar realmente um basta na urbanização chega já sabe você pensa por exemplo na base americana que tem quatro mil pessoas e consome trinta mil litros de óleo diesel por dia você nunca o tratado da Antártica nunca vai ter moral de impedir um veleiro que chega lá a vela de frequentar porque o impacto dessas grandes bases a base americana a base chinesa etc tal sabe não condiz com o que a Antártica precisa então é importante né e tem uma coisa que você falou e eu quero foi muito interessante porque dialoga com o vídeo e a fala não lembro se está em vídeo Sandra Freiberger por favor me corrija a Sandra está nos acompanhando eu acho que ela fala isso num vídeo que ela fez para o nosso canal que é sobre os musgos na Antártica que as pessoas vão lá e vão pisar em uma em um serzinho vivo lá e está lá antes de Cristo né e que exatamente a gente pode desavisado matar uma vida que estava lá é isso aí há dois mil anos é dois mil e vinte e um né é o ideal seria o ideal seria pisarmos na Antártica apenas no gelo e na neve porque mesmo as pedras trazem informações trazem né e são né onde estão os líquens e os músculos eu já vi por exemplo cientistas acompanhando cientistas de diversos países inclusive eu fiquei três semanas acompanhando uma expedição chinesa e fotografando o comportamento deles é voraz eles pisam em qualquer lugar sabe então o cara ele é pós pós super doutor da galáxia tem o financiamento da NASA mas ele não sabe se comportar né mas ele é autoridade né é a diplomacia política né ou desculpa a diplomacia científica né que também o professor Gerson fala né o que se faz lá na Antártica é vamos fazer a diplomacia científica você pode fazer o que você quiser mas com respeito esse é o grande lance sabe ver que a Antártica é uma oportunidade da gente criar um outro comportamento sabe e até um comportamento de renúncia né até parafraseando o Ailton Krenak para adiar o fim da Antártica né legal está nas nossas mãos está nas nossas mãos e está nas mãos dos nossos alunos né porque daqui vinte e poucos anos essas crianças possivelmente estarão aí influenciando os tomadores de decisão ou serão os próprios tomadores de decisão né é isso aí então temos muito a pensar João João Paulo Barbosa muito obrigada é eu espero ouvi-lo em breve no no podcast que eu fiz o spoiler aqui fiz com muito carinho porque a nossa amiga Marina Guedes é muito querida é eu acho que ela já deve ter ido dormir né porque ela está fora do Brasil mas eu agradeço muito a sua participação a sua seu conhecimento ter compartilhado aqui com o pessoal obrigado um abraço para você um abraço para todo mundo obrigado a todos que estiveram conosco hoje e espero que a gente se encontre na próxima live até mais obrigada pode se você quiser falar alguma coisa pode falar João não eu queria só agradecer mais uma vez você é uma pessoa que está fazendo a diferença nessa disseminação de uma mentalidade sadia da da relação que nós podemos ter com a Antártica eu admiro muito o seu trabalho e agradecer a oportunidade e a todos que estão vendo e verão essa live em algum momento muito obrigado obrigada tchau pessoal